Então, oi gente! Gente bonita, seja todo mundo muito bem-vindo de volta ao canal, meu nome é Morgana Manson e esse é Insana Vlogs. Aqui a gente fala sobre RuPaul's Drag Race, sobre várias coisas que envolvem o rev-drag. E hoje a gente tá aqui pra falar sobre as melhores performances ever do show de talentos em All Stars, querida. Mas antes de qualquer coisa, eu peço pra você deixar o seu like, caso você não seja inscrito. Vem pra cá, porque este é o canal que mais cresce no Brasil. Se inscreve no meu canal de games, Insônia Gay Ness, porque lá sai dois vídeos por semana, gameplays babadeiras. E uma live todo domingo pra gente conversar junto. Mas sabe onde é que tem live também? Lá na Twitch. Morgana Manson com dois N's no final, é de graça. A gente faz live lá de quinta a domingo, jogando Dead by Daylight e às vezes também olhando RuPaul's Drag Race. Mas antes de a gente começar o vídeo também, eu tenho um pedido do fundo do coração drag pra fazer a todos vocês. Porque a minha webcam que eu gravo, os reacts estragou, morreu, faleceu. Um beijo pra você, Leila Lopes. E pra eu poder gravar essa semana pra vocês e não atrasar os vídeos, eu fui lá e comprei outra. Mas o cartão da drag queen tá estouradíssimo. Eu comprei inclusive uma webcam melhor, uma qualidade superior pra melhorar os vídeos aqui no canal. Então por isso eu vou tá deixando um QR Code aqui em cima. Se você puder e quiser ajudar, eu reaver um pouquinho do dinheiro investido na webcam. Eu agradeço do fundo do coração drag a todos vocês, tá meninas? Então hoje a gente vai falar sobre as melhores performances ever. Dos talent shows de RuPaul's Drag Race, a gente já falou sobre as piores. E hoje é dia também de enaltecer as drag queens. Vamos falar então de The Same Parts da Tatiana no All Stars 2. Porque foi uma grata surpresa. Porque primeiro a Tatiana vem lá da segunda temporada. Depois de muito tempo ela participa de um All Stars. E é uma grata surpresa vendo ela fazer uma coisa tão efetiva, tão poderosa. Que é um jogo de palavras ali que ela apresenta no All Stars 2. E todo mundo vai, Delirio, os fãs, as drag queens, a Katia ama. De forma até hoje essa música. Segundo a Tatiana, ela ia fazer outra música. Mas ela achou, ela teve o feeling lá no hotel, inclusive antes de gravar o primeiro episódio. Que não ia dar muito certo, que não representava muito ela. Que era outra coisa. E ela disse que ela ouviu em algum momento, em alguma boate, alguém fazendo um jogo de palavras. E ela decidiu fazer o dela. E apresentou sem ter ensaiado nenhuma vez. A primeira vez que ela fez esse jogo de palavras, foi gravando pra All Stars 2. E deu super certo. Eu vou trazer sim o show maravilhoso de Bibi Zahara Ben-A. Porque fazia também tempo que a gente não via ela. Então a gente podia esperar uma coisa classuda, assim, sabe? Pra ela ser uma winner. Ou uma coisa mais levezinha. Porque ela já ganhou. E talvez ela não fosse sair no primeiro episódio. Porque o RuPaul não ia tirar uma winner no primeiro episódio. Mas pra mim, Morgana, ela destruiu nossa performance. Porque pra mim tem tudo. Tem um elemento que prende, que é ela mesma. Ela não precisa de bailarinos, de shows pirotécnicos. Ela não precisa de um cenário enorme. Ela tem ela mesma. A maquiagem, a dança, o review. Essa coisa cultural dela que é muito forte. E ela traz no show de talento que é exatamente pra essa nova geração conhecer ela. E saber da onde que vem as referências drag dela, sabe? Eu acho de uma genialidade. Eu acho de uma beleza. Eu acho de um poder. Eu acho de uma qualidade. Essa performance, menina. Eu, quando tava assistindo de novo as performances, pra elencar as minhas preferidas. Inclusive, recomendo que vocês façam isso. É muito divertido relembrar, tá? Eu olhei toda. Porque eu olhava, lembrava, falava. Nossa, essa é legal. Ia passando assim. Quando chegou no da Bíblia, eu falei. Bicho, eu quero olhar tudo. Tem uma hora que ela faz uma cara de leão, assim. A trick size up. Pega essa coisa de camaru. Traz esse leão, essa leoa. Enfim, eu amo essa performance, menina. Depois a gente vai pra All Stars 3 e a gente vai ter que falar da Ágia. Porque ela destrói. Ela manda muito bem. E olhe, percebam que a área da dança é muito saturada nesses talent shows. E não que a dança não seja um talento. É um baita de um talento. Mas muitas drag queens performam dança. Porque tá próximo ali muito do lip sync, né? A Ágia trazer uma performance de dança. Em uma temporada que a gente tem Kennedy Davenport e Titi Daven. E ela se sobressair trazendo aquele negócio. Ela sobe de lá. Ela dança movimentos precisos também. Uma coisa que lembra um K-pop no início. Uma coisa que lembra o visual de um K-pop. Mas ela tem todas as piruetas. Ela manda muito bem nessa performance. Porque tem uma interpretação também que ela traz ali com o corpo. Ela se joga lá de cima. Tem todo o drama das drag queens perguntando. Será que ela vai se jogar lá de cima, bicho? Eu não tô acreditando. A RuPaul faz. Caramba, tem tudo o que a gente quer. A gente é servido. Porque a gente já conhece a performance da Ágia. Desde antes dela entrar na temporada. Quando a gente vai lá stalkear, né? Quem ela era. E agora em All Stars ela serve a gente com essa performance babadeira. Maravilhosa. Eu amo, amo, amo. Porque me prende do início ao fim por ter elementos que me surpreendem a cada parte. da música. Falando de interpretação, a gente também tem a interpretação de Bandela Krem. No All Stars 3 que eu gosto bastante. Assim, eu não sou muito adepto da dança burlesca. Não vou mentir pra vocês. Aquilo que ela traz é um burlesco. Porque as drag queens de Seattle geralmente trazem bastante essa vibe. Eu gosto da brincadeirinha dela estar tirando os sutiãs ali. Mas o que eu gosto mais é das caras da Bandela. Me prende a interpretação dela em todas as coisas que ela coloca. Seja cantar num musical, seja na própria dança, seja no lip sync, seja, sei lá, fazendo um vestido numa prova. Onde ela tem que fazer um maruano e com coisa que ela fez no workroom. A interpretação dela, como ela vende as coisas que ela faz. Sempre me chama atenção e sempre é muito potente. Levando isso em consideração e levando o fato que sim, a performance ela é potente. Não é porque eu não sou próxima desse tipo de manifestação artística que ela não é válida, pelo amor de Deus. A gente nota a efervescência de quando ela começa a fazer esse número. Nos jurados, nas colegas, nas próprias pessoas que comentam sobre a performance dela. O quanto é poderoso. O quanto todas essas coisas somadas se tornam potentes e maravilhosas. E ela faz um excelente show, bem diferente da colega dela, Aja, que a gente já citou aqui. Mas também potente e igual, porque ela se propõe a dançar. Mas pra mim, ela mais interpreta e faz uma cena de comédia do que a própria performance da dança. Poderosíssima. Depois, nós temos pra mim uma das melhores performances dessa lista, que é Diagano ao Sars 4 fazendo o Kabuki. E é uma técnica que demora anos pra te aprender, pra te aperfeiçoar, pra te estar pronta. Sai apta pra apresentação. Ela fala isso no Workroom. Então é uma coisa meio que semelhante à religião também, sabe? Talvez seja uma comparação infeliz. Não é fazer um curso de dois meses, você sai apta a dançar o Kabuki. É uma coisa que tu tem que se doar. É uma coisa que tu tem que fazer a manutenção. É uma coisa quase que espiritual. É uma dança que tu precisa estar entregue pra fazer. E é lindo, bicha. O visual daquilo lá é lindo quando a Dia entra com aquelas vestimentas típicas da região dela. Com a brincadeira quando ela abre a sombrinha e cai as coisas. Como ela muda o semblante e ela não parece o demônio que ela é. Ela parece uma geisha maravilhosa dançando. É lindo. É um desabrochar de uma performance babadeira. De uma performance poderosa. De uma performance muito, muito, muito forte. Eu amo esse momento do show em Drag Race. Eu acho super necessário, inclusive, que as outras pessoas conheçam a cultura desse local. Manila Luzon pintando aquele quadro de cabeça pra baixo que a gente não entende absolutamente nada. Então a gente tem algumas coisas aí. Primeiro que ela é uma drag queen concorrendo em All Stars. Pronto, a gente tem um ponto aí. Segundo que é um talent show e ela escolhe fazer essa performance. É outro ponto, né? Então ela tá sendo avaliada a todo tempo. Ela tem que interpretar o que ela tá fazendo. Ela tem que pintar um quadro. Aí ela tem que cuidar o tempo da música pra virar esse quadro e ir lá atrás, pegar o vestido dela, vir pra frente e fazer uma pose. Então são várias coisas acontecendo na cabeça dela. O número ganha por ser diferente. Não é simplesmente uma performance. Não é simplesmente um lip sync. É uma coisa com dificuldade. E é isso que a gente quer ver num show de talento. A gente quer ver dificuldade. A gente quer trabalhar com o elemento surpresa da dúvida. Porque aquilo prende a gente todo o número de olhar. O que ela tá fazendo? O que isso vai se transformar? Será que já tá assim nessa posição? Será que ela vai virar e vai se transformar em outra coisa? É um vaso de plantas. Beleza. Mas tem a dificuldade de se formar isso. E a gente não sabe o que que tá acontecendo. Por mais que ela faça na nossa frente. Então esse elemento mantém a gente nutrida até o final. Daí depois tem os reviews. Que eu acho babadeiro. Tem o seu grau de dificuldade. E eu acho que é um baita de um número. Digno do tamanho da qualidade de trabalho da Manila Luzon, que é babadeira. E depois a puxa saca que vai falar também da Latrice Royale. No All Stars 4, gente. Porque é lindo ver a Latrice performar. É lindo que além da performance, ela traz aquele jogo de bandeiras. Que ela brinca com a função ali do lip sync também. Tem todas essas coisas acontecendo no palco. Ver ela fazendo essa performance pra mim já é épico. Então ela não precisa de muita coisa pra me deixar super entusiasmada, por exemplo. Ela tem review, aí ela se joga mesmo. Ela pega aquela bandeira, vai de um lado ao outro do palco. Ela se movimenta super bem. Ela fica grandiosa enquanto ela performa. A gente vê que é a área dela. Pra mim esse momento difere das outras danças, dos dos lip syncs. Que é recorrente em All Stars, que a gente sempre vê acontecendo. Pra mim a Latrice, ela traz um elemento extra. Talvez seja pra gente conhecer ela e a gente amar ela. Mas também tem a qualidade do que tá acontecendo ali. Eu amo essa performance, menina. Vamos então pro All Stars 5. E a gente tem a India Faro, a mentira tem perna curta. Barbarizando também na área da dança. E assim, eu dou super crédito pras drag queens que se propõem a dançar e danço. E traz coisa diferente. E te mantém entretida. Porque geralmente vai ter uma penca de drag queen fazendo a mesma coisa. E tu precisa sobressair. O que que tu vai trazer de novo? A India Faro vem. Ela traz interpretação. Ela traz os bailarinos dela. Mas ela dança super no meio daqueles bailarinos. Ela brinca com a função de drag. Não é um esporte de contato. Evocando aquela questão lá da Mimeo Furch. A RuPaul ri horrores. Porque é a própria fala dela. Ela entrega de várias maneiras na performance. Não nega que é uma drag queen old school. Porque ela traz vários movimentos. Fortíssimos, precisos, babadeiros. Entregando na performance. Eu amo também que ela é uma drag queen subestimada. Que vem lá da terceira temporada. Que ninguém lembrava da gata. Ela vem entregando super. Eu gosto um monte da India Faro também. Eu sou muito suspeita pra falar. Então eu gosto dessa história que se cria. Dela vir. Ela barbarizar. Ela dançar muito bem. Ela entrar numa área que é muito competitiva. E muita gente fazendo a mesma coisa. E se sobressair. Pra mim ela destrói, menina. Mas a gente vai pro All Star 6 com a Raja Ohara. Costurando vestida em pouquíssimo tempo. Na nossa frente. Porque ela é madreco em costureira babadeira. Eu sei, meninas. Que a Bianca The Real também faz esse número. Em pouquíssimo tempo. No palco também. Babadeira. Só que por mais que a Raja Ohara reproduza. E já tem a Bianca que faz. Ainda tem a dificuldade de se reproduzir. Não é porque é uma face que é fácil de fazer. E todo mundo vai fazer igual. Talvez a questão de ter a ideia de criar esse número. Seja da Bianca Del Rio. Mas tudo bem. A Raja Ohara faz um fucking vestido na nossa frente, meninas. Enquanto tem drag queen. Que tem dois dias pra fazer um. E não faz, né? Georgias. Que não consegue. A Raja faz na nossa frente. Eu acho linda. Ela brinca ali pedindo pro Ross colocar o cronômetro. Daí ela começa a cortar. Começa inclusive a interagir ali. Perguntando o horário. Brincando. É um número extremamente difícil. Porque se ela não conseguir ser bem sucedida. Com certeza o programa ia mostrar o flop. Mas ela manda muito bem. Eu acho lindo esse número. Adoro. Vou fazer uma menção honrosa também. A Silk Nut Meganash. Que tá nesse Salsars. Eu não vou colocar ela oficialmente na lista. Porque ela tem alguns deslizes. Por causa do nervosismo. Mas tem uma drag queen com um piano de cauda ali no meio. Cantando. E por último. E nem um pouco menos importante. Inclusive acho que a melhor performance. De show de talento de Salsars. Que a gente teve até hoje. É a Monet X Change no All Stars 7. No All Winners. Cantando ópera. Pra mim aquilo lá foi um momento de experiência fora do corpo. Reagi a esse momento ao vivo. Inclusive na Twitch. Não tinha visto o episódio ainda. Vi junto com a galera. Fiquei sem palavras. Pra expressar o que eu tava vendo. Ela cantou realmente ao vivo. Ela confirmou isso depois. Uma drag queen cantando ópera ao vivo. Com aquela potência toda. Aquela poesia toda. Todas essas informações se conversando e entregando pra gente. A gente realmente fica sem palavras. Cala a nossa boca. A gente não quer falar. Pra não ter que pensar no que vai falar. Pra não perder o que que tá acontecendo na nossa frente. É muito potente. É muito bom. Não parece uma drag queen que tá num show de talento. Parece uma cantora convidada que veio ali cantar e fazer participação especial. Pra mim isso tá em outro patamar. Pra mim isso é o ápice de todas as performances que aconteceram em sete temporadas de All Stars. Pra mim isso é a melhor performance que aconteceu. A Monet X, gente, já deveria ter feito isso há muito tempo. Ela vem de uma performance bem fraca no All Stars que ela participou primeiro. E agora pra mim ela fecha com chave de ouro. Porque isso é literalmente lindo, potente e poderoso. Gente bonita, esse foi o vídeo de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado. E vocês têm performance do All Stars que eu não falei aqui. Tem performance que eu falei e você não concorda. Coloca aqui embaixo nos comentários pra gente conversar mais. E pode dar ideia também que quem sabe tem um vídeo 2 das melhores performances de All Stars. Vamos ver? Vamos barbarizar? Titia Morgana vai indo nessa. No mais eu deixo um beijo a todos vocês. Porque vocês são lindos. Mua!